O que é que eu sou? Fiz um beiro de valor É barcoqueiro Vem barcoqueiro de onde eu sou? É da Bahia Fiz um balque e canto agora Chocolate me apoiou Salve a Bahia De onde o Fizumbal chegou Salve Fizumbal Que esse berimbau me inspirou Uhul Uau Uau Fizumbal Fizumbal É da Bahia Fizumbal 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 Obrigado.